Vai começar, é daqui a pouquinho. Vamos tabelar, eu e você, futebol da melhor qualidade. Você vem comigo, eu rolo a bola contigo. A gente mostra tudo pra você ao vivo, exclusivo. Logo mais na tela da EA Sports. A balada tá na tela da EA Sports. Estamos prontos pra levar a você toda a informação. Camada. E pegou, tem sombra. É encerrado o jogo. 90 minutos não foram suficientes pra abrir o placar. 0x0, o narrador fica numa bronca com 0x0, Caio. Comentarista também, um ponto pra cada lado que não resolve a vida de ninguém. Confesso que esperava mais dos dois ataques hoje. Ninguém fez por merecer a vitória. Estamos na área. Contagem regressiva pra esse jogaço. Fique de olho. Daqui a pouquinho. Falamos ao vivo da belíssima Milão. Norte da Itália, com o céu aberto. O tempo é bom. E tem falta marcada pelo árbitro contra o Milan. Chega bem pra mandar o cruzamento pra longe. Sobe a placa dos agréscimos. Mais um minuto. Tá na tela. Porta fechada pra ele. Acabou. Termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. Apita o árbitro. Começa o segundo tempo. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Os torcedores do Milan se agitaram com essa recuperação. Milani, pode ser essa a chance de desempatar o jogo no final. Tá na cara do gol. Defendeu do mano a mano. Que defesa espetacular. Estamos chegando. É daqui a pouquinho que a bola rola. A parada vai ser boa. Eu tô numa ansiedade. Alô, alô, Brasil. Aqui, San Siro. Imagens ao vivo. Marinho. É agora. Pra fazer. Boa roubada. Retoma no campo de ataque. E o juiz apita. Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Apita o árbitro. San Siro ao palco. Acevedo. Tem campo. Vai conduzindo. Cozinha o galo. Espera uma chance. Gol! Suado! O 0x0 parecia ser definitivo no final do jogo. Placar aberto. Mas que bom. O jogo merecia pelo menos um golzinho. No replay. Um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E aí, cara a cara, não teve medo de arriscar um chute mais forte. E foi muito feliz. Bateu bem na bola. Vai recomeçar. Tem bola pra rolar. Que grande fim de jogo. Conseguiram ficar à frente no placar da reta final. Pra mandar pro gol. Gol! Pra não deixar nenhum batombe da vitória parcial. Merecida é um gol atrás do outro. Vilani, essa confusão na zaga é pra deixar a torcida louca. A bola fica ali, correndo perigo. E ninguém conseguia tirar ela da área. Pediram pra levar o gol. Mais um gol na conta. E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. Pra recomeçar o jogo. Acevedo. Apidou. Passou a régua. Acabou. Vitória em casa. Mais três pontos no campeonato. O time construiu a vantagem de dois gols. E meteu três pontos na conta. Belo resultado. O time construiu a vantagem de dois golpes.